Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês a história de Kelvin e Ramiro, parte 1, tá? É da novela Terra e Paixão. Lembrando que as histórias têm comentário durante o vídeo, porque é obrigatório para esse tipo de conteúdo ser monetizado, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Todos os vídeos desse canal haverá cortes e comentários do conteúdo original para poder agregar valor. Então, se você não gosta desse tipo de vídeo, lamento muito. E se você quiser, pode passar o vídeo. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Pera, pera. O que foi que aconteceu lá dentro? É que o patrão faz tudo que essa velha quer. O que eu sei é que eu tenho esse ouvido. Corre pra mim. Ah, eu vou pensar. Garanto que você não vai sair perdendo. Estremeci. Tá comigo, gato? Mas você só não me chama de gato. Que honra, doutor Antônio. A Cândida. Gente, sempre deixem aí nos comentários sugestões de casais e digam se você está gostando ou não, tá? Essa parte foi meio complicada de postar, gente. Então, me retribui aí se inscrevendo se você não for inscrito, tá bom? Luana! Você faz o favor de botar um sorriso? E recebe bem o doutor Antônio. Vamos dar um soco, Kelvin. Ah, o que é que, ó? Alguém faz o favor de me levar até a Cândida? Vamos? Pelo amor de Deus, pode ir. Ah, para parar com esse assunto. Já me envelheceu, né? Ramírez, faz companhia pra essa criatura. Companhia? Você se aquete, se não, ó. É chispa daqui também. Vai, vai, circula aí. Ah, creta? Se eu me perguntar se o doutor Antônio quer um café? O bicho é bruto, né, pessoal? Acho que é por isso que o Kelvin gosta dele. Eu acho que até vai conseguir mudar ele, né? Para quem assiste a novela, sabe o quanto ele é ruim, né? Entre aspas assim. Tudo que o chefe dele manda, o patrão dele manda, ele faz. Dependendo se a coisa é boa ou ruim. É, ofereci café, Luana. Não aceitou, não. Vi a conversa do patrão, né? Mas eu não vou deixar. Ah, eu vou ser ficar muito bonitinho quando você ficar bravo, sabia? Me respeita que eu sou macho. Macho eu também sou. Que nem machucado, né? Só se formar. Só que eu tenho outras preferências, só isso, tá? Como é que a gente vira amigo? Tando em cima do bof, que absurdo. Pela sua feição, a reunião não foi boa. Tô esperando o carro, Ramiro. Aqui tem umas meninas tão bonitas. Ah, eu perguntei por alguma. Não. É, patada atrás de patada. Não sei como é que ele aguenta. E ele fica tentando puxar assunto com ele, né, pessoal? Acho que ele gosta disso, de levar patada. Mas, se você quiser, você prefere uma coisa mais discreta. Discreto. Entendi. Coloca o seu telefone aqui, mas bem discreto. Vai. Oi, oi, oi. O Caio tá com razão, né, pessoal? Porque, além de ser safadeza, ele ainda tá no meio do expediente, porque nem pode sair. E ele tá fugindo, escondido, pra ir atrás do Ramiro. Não, eu sou inocente. Você dá licença. Me dá no expediente. O Caio é o horário que ele pode, né? Eu sou fraca. Olha o tia aí. Ih, vou lá um toque. Até lá. O Ramiro só vai atrás dele quando não tem ninguém, né, gente? Nasci no meio da rua, no meio da noite, porque ele quer algo escondido. Porém, ele tá afim dele, mas não quer assumir. Eu senti que nós temos uma conexão. Vou mostrar pra você o que é a conexão. Mostra, por favor. Para de estar em cima de mim. Me erra, que eu não aguento mais. Eu tô mandando separar, senão... É de rocha no meio. Fui. Não dá pra entender, não? Faz sentido. Essa internet virou arma. E dá por um bicho. Você fica aqui com a Jaó, tá? Olha aí. Olha só quem tá aqui. Já vi que é fã de sertanejo. Tempinho. É um tempinho. Já tá bom? É, pessoal. Pelo que podemos perceber aqui, parece que o jogo virou, né? Agora é ele que tá indo atrás dele. Porque o Kelvin sempre deixou claro que gosta dele, né? Só que como ele é todo bruto, ele não deixa o pobre nem terminar a frase. Melhor agora, né? Oi. Oi. Ai, nossa. Demorou, hein? Tava trabalhando, né? Vou ser uma cervejinha pra você. E eu dou valor. É? Mas você sabe que eu gosto de vir aqui conversar com você? Eu amo. Se você quiser, você pode ficar mais. Entrar aqui no meu carro. Que é safadeza, né? Não dá, que eu sou... Eu sou quase virgem. Vem. Você vier de madrugada, até rola. Madrugada não dá, Kevin. Acorde cedo, some trabalhador. Não dá. Eu não posso mesmo. Eu tenho que voltar pra trabalhar. Foi só eu que percebia. Vocês perceberam que ele está meio bêbado. Quer dizer, eu acho que ele tá, né? Aparenta. Porque ele não ia dizer isso sóbrio. Ou então ele já não se aguenta mais. Gatão. Gatão. Meu Deus. Que babado. Como eu disse, o Ramiro faz tudo o que o patrão dele manda. E o patrão dele mandou matar essa mulher. Então ele foi fazer o serviço. Só que ele não sabe que o Kelvin viu, né? Advogado nunca se atrasa. Liga e faz isso pra mim, vai. Alô, doutor? Que tá impaciente. Viu? Que o senhor não chegou ainda. As coisas aqui estão confusas. Houve uma... Houve uma morte. Morte? O que que houve? Quem correu? O que que houve? Ô, doutor Rodrigo, desculpa, eu tô... Você já tem um culpado, não? O delegado tá interrogando a minha cliente nesse momento, Aline. Eu ligo remarcando, tá? Agora eu preciso dar uma atenção. Tá bom. O que que foi que aconteceu? Por que que você ficou tão nervoso? Como o Kelvin viu o Ramiro, ele já imagina que foi ele, né? Só que eu acho que ele não quer ter a certeza. Será que ele vai perguntar a ele ou ele vai ficar na dele? Ai, o susto da notícia, a morte. Muito assustado pro meu rosto, você. É que eu... Eu sou frágil. Tá bom. Quanto tempo, hein? Tava morto de saudade. De frescura. Eu só vim dar um oi. Isso aí, o que que tá acontecendo aí no bar? Tô na Cândida. Tá mais pra lá do que pra cá. Tá fazendo uma lista aí do que vai ficar pra quem. É quem que ela vai deixar o bar? Luana. Que já disse que assim que herdar esse bar, ela me demite. Então, Kevin, você tem que sumir com esses papéis. Assim você se protege, Kevin. Conta essa história direito, Ramiro. Você também quer que ele fique. Por isso você deu essa ideia a ele. E vamos combinar, né, pessoal, que eles dois são o melhor casal da novela. Pelo menos eu acho. Sem fazer essas coisas, não. Eu só roubo o Beyer. Mas você só pensa em besteira, né? É. Nessa véia dormir, eu roubo a papelada dela. Vocês vão ter que se entender. E isso aqui é uma ordem. E o senhor é quem pra me dar ordem? Melhor você ficar quieta, senão ele manda te jogar no rio. Desde quando eu mando jogar alguém no rio? Exige o respeito, rapaz. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que eles vão ficar juntos? Ou vai acontecer alguma coisa? Me conta aí. Eu acho que todos nós aqui hoje já tivemos muitas emoções, né? Vou deixar um lembrete bem claro aqui pra cautela. Bora, Ramiro. Eu e esse homem aí pra me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer? Manda em tudo aqui. Ô, Berenice, por que você não vai lá se está lá no seu quarto? Meu quarto. Então foi isso, pessoal. Essa foi a parte 1 da história de Ramiro e Kelvin. Eu espero muito que vocês tenham gostado da história. E se você gostou, não se esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal que me ajuda bastante, tá, pessoal? Então é isso. E lembrando que todas as minhas histórias são assim, em formato comentada, porque é exigido do YouTube, tá bom, pessoal? Então é isso. Fui.